Mano, eu não sou daqui, só que é você Todo o planeta Mano, eu só vim construir Do que eu não fiz no meu planeta Mano, o futuro é assim Correr assim, chegar a meta E nunca bazar sozinho Pedir a Deus, bazar com teus Real star, bazar com teus Quem está bazar com teus Real star, bazar com teus Quem está e chegar a meta? Eu sou todo o plano Neta, trap e todo o plano Neta, eu sou todo o plano Neta, trap e todo o plano Neta, eu sou todo o plano Neta, mano, eu sou todo o planeta Olha o móvel, eu estou tipo uma estrela Mas a minha diga já não cabe nela Mano, todo dia eu comeu com a vida lá Na vida é perdida, vamos para a lua Niga, não para nunca, filho do zoa Muito pesado, eu estou tipo uma grua Estou relaxado, com a missi rebolada Mas a tua bitch só ganha pancada Está zela na conta, a nigga com a fresco são todo o planeta Todos no ar e tipo são cometas Então não entras no meu planeta Porque se para meta, mano, é de trap Não fala muito, vem falar de trap E o mó gang, o mó man, esse é trap, music, porra Não sou daqui, todo o planeta aqui, só vim boler Flaco Yeah, yeah Só de você, todo o planeta Porque eu já sei que esse plano é daquim Negas criticam, mas não tem treta Falta na shit, cago pros inimigos Eu tô sempre queim, nega, sento que eu cheio Copo com o trem, mano pra mim, eu fai Basta pros peitos, tá me sento em boi high São tanta e wave, tá sem fraco, meus guys Quando eu sou daqui, outro é você, todo o planeta Mano, só vim construir, do que eu não fiz no meu planeta Mano, o futuro é assim, correr assim, chegar a meta E nunca passar sozinho, pedir a Deus, bazar com Deus Real Star, bazar com Deus Quem está, bazar com Deus Real Star, bazar com Deus Quem está e chegar a meta Meta, eu sou do tu plan Neta, trap e do tu plan Neta, eu sou do tu plan Neta, trap e do tu plan Neta, eu sou do tu plan Neta Yeah, baby, não sou daqui Sou ficaço, vou te iludir Olá, teus amigas, sou tambuli Esse planeta não vai invadir Bebo na nave, nós vamos subir Outro planeta, nós vamos curtir É muita pova, nós vamos seguir Chibi, chibi, vamos dividir Olha toda dama, só querem seguir Onde eu vi meus e não vai conseguir Pensando na vida, eu deixo pra trás Minha mãe me disse, filho, tem cuidado Com esse povo que tem pisado Porque esses niggas ficaram irritados Novo vai virar, pra abrazar nos pás Já nem tô aguentar, olha na via Só pra lhe enganar, grana pra gastar Quatro pra durar, ela quer ficar Só pra descolar Sempre vou basar, ela quer colar Pedir adeus, basa com teus Basa com teus Basa com teus Real star, basa com teus Quem está e chegará Neta, eu sou do tu plan Neta, drop e do tu plan Neta, eu sou do tu plan Neta, drop e do tu plan Neta, eu sou do tu plan Neta Neta Neta, eu sou do tu plan I define Neta, eu sou do tu plan Neta, eu sou do tu plan Neta, eu sou do tu plan Purchase o cha...